Música Curtis Flock, 47 anos e muita história pra contar. Ele gosta de levar a vida assim, com vento no rosto e muita emoção. Desde 2005 ele corre o mundo com a sua inseparável companheira de viagem, a bike. Há um ano e meio ele saiu do Canadá e ainda não retornou. Sempre preparado para aventuras, o ciclista fez uma economia para viajar todo o globo. O aventureiro saiu do extremo norte do Alasca pedalando e foi até o finalzinho do mapa, conhecida como a Terra do Fogo, na Argentina. Ele fez o mesmo trajeto de volta, só que pelos Andes. Uma vida solitária, mas recompensadora. Não é simples a vida de um viajante de bicicleta. Muitas vezes eu tenho alegrias e tristeza viajando. É duro, mas a grande sacada é que cada dia é um desafio diferente. As únicas companhias são a bike e a carga, com cerca de 80 quilos. Quando o trajeto é remoto, o aventureiro leva água e comida para cinco dias. Dificuldades pra ele? Nenhuma. Organização aqui é palavra de ordem e pé na estrada. O desafio é muito grande, mas eu agradeço, eu me sinto uma pessoa abençoada por ser fisicamente forte, eu tenho uma boa saúde, mas o mais importante disso é ser mentalmente forte. Eu tenho foco, eu mantenho meu foco, a minha mente sadia para alcançar o meu objetivo. Sem falar com a família, Curtis mantém contato apenas através de um blog de aventuras que ele mantém sempre atualizado. O que compensa são as amizades que ele faz ao longo do caminho pelo mundo. Como o Berlon, eles se conheceram através de uma rede social de viajantes. Mantiveram contato para a hospedagem na casa dele e só se conheceram quando o ciclista chegou a Manaus. Já houve logo uma afinidade, né? Mandei o contato com ele, olha, você é bem-vindo aqui. E já procurei também, pesquisei sobre ele, né? Sobre as aventuras dele, vi que o cara já andou na Austrália, Nova Zelândia, já rodou por aí esse planeta, né? 105 mil quilômetros rodados já. Parar por aqui? Jamais! O canadense pretende viajar em cima de duas rodas por mais um ano. As próximas aventuras serão na Argentina. O canadense pretende viajar em cima de duas rodas por mais um ano. O canadense pretende viajar em cima de duas rodas por mais um ano. O canadense pretende viajar em cima de duas rodas por mais um ano. O canadense pretende viajar em cima de duas rodas por mais um ano. O canadense pretende viajar em cima de duas rodas por mais um ano. Obrigado.